O Rio Grande do Sul teve queda de 90% nos casos de gripe deste ano. Até agora, não foi registrado nenhum caso de morte. Nos seis primeiros meses de 2013, 18 pessoas morreram. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, desde o começo do inverno, no dia 21 de junho, ocorreram 14 casos graves de gripe. Desde o início da campanha nacional, em abril, mais de 3 milhões de gaúchos foram vacinados, num total de 85% do público-alvo. Um projeto criado por publicitário aproxima jovens de uma escola da capital a idosos necessitados. A atividade proporciona momentos de reflexão e lazer e ajuda crianças, vovôs e vovós. Para o publicitário Pedro, a diversão é uma maneira simples, mas não menos eficaz, de impactar positivamente a vida das pessoas. Há um ano, ele largou a empresa que trabalhava tudo para criar o projeto Smile Flame. Chama de Sorriso, em português. Esse projeto é uma parceria muito legal que o Smile Flame, que é a minha iniciativa, está fazendo com o Colégio Farroupilha, para ajudar as crianças a criarem projetos com impacto positivo na sociedade. Enfim, fazendo uma reflexão a respeito das fases da vida, de uma forma alegre, divertida e super descontraída. E hoje, com a ajuda de uma galera da sétima e oitava série de um colégio aqui da capital, foi a vez dos idosos do Asilo SPAM receberem um bocado de alegria. A gente fez um workshop no Farroupilha, os alunos tiveram várias ideias muito legais. E a ideia escolhida no final foi essa bagunça, esse show de talentos aqui no Asilo, em que os alunos estão fantasiados, a gente está fantasiando os vovôs e vovós. Todo mundo está interagindo de uma forma super legal e, no final, está tirando fotos, botando no Instagram. Eu acho que, dessa forma, todo mundo acaba refletindo um pouco a respeito das fases da vida, vendo que todo mundo vai envelhecer, que é uma coisa normal, que faz parte, e que a gente pode tratar pessoas mais novas, adolescentes, mais velhas, de uma forma igual e todo mundo curtir a vida de uma forma super bacana. Dona Gladys é tímida, prefere não dançar, mas não recusa uma festa. Quando eu vejo essas crianças jovens, eu sei que elas têm muita vida e muita... como é que é uma... um modo diferente de viver, a não ser se drogarem. Isso é muito bom para a gente, porque a gente sabe que o nosso futuro é ele. Para os pequenos, uma lição. Muita surpreendidade, valorizar mais a vida também, que ela é muito curta, a gente só vai ver uma vez também. E que... e eles estão gostando muito dessa visita, a gente consegue ver pela cara deles, e isso é muito bom. Eu acho muito legal, porque a gente pode se divertir com eles, e eles podem conhecer um pouco de como é na nossa cidade, e a gente conhecer como é que eles vivem aqui. A gente está ajudando pessoas que precisam com autoestima para viver, porque aqui não é um lugar com muita convivência jovem. Eu acho muito legal um colégio poder proporcionar isso para a gente, porque é uma experiência única, que eu acho que move o coração de todo mundo fazer isso. E começaram hoje as matrículas para os alunos da segunda chamada do SISU. O prazo vai até o dia 2 de julho. A relação está publicada no site do sistema. O candidato selecionado deverá verificar na instituição de ensino em que foi aprovado o local, horário e os procedimentos necessários. Caso não cumpra o prazo, o candidato perde a vaga. Os candidatos que não foram selecionados podem participar da lista de espera. Uma escola municipal da Zona Norte de Porto Alegre incentiva a leitura com uma receita simples. Uma feira do livro que envolve a comunidade escolar e apresenta autores novos com experiência na área infantil. A feira reúne mais de 2 mil títulos. A maioria é de literatura infantil, poesia e romance. Durante o evento, acontecem sessões de autógrafos, teatro de bonecos e contação de histórias. Essa iniciativa surgiu a partir da necessidade que a gente sente de divulgar cada vez mais a leitura e buscar, assim, de dentro de cada aluno o desejo pela leitura cada vez mais, fortalecer esse desejo. A feira já acontece na escola há 11 anos. A cada edição, um autor é homenageado. Desta vez, a escolhida foi Glaucia de Souza. Eles sabem que existem pessoas que escrevem livros, né? Que por trás de um livro tem um autor. Isso é muito importante, que o livro não é uma coisa assim que surge do nada. Então, eles já têm essa consciência. Eles sabem que os autores são pessoas de carne e osso, que nem eles. E que isso também, acho que dá essa sugestão que eles também podem vir a ser escritores. Os alunos gostaram da autora e revelam a paixão pela literatura. É bom ler. Assim, tu aprende a ler mais. A gente aprende várias coisas novas dentro dos livros. A seguir, você fica com o programa Estação Cultura. Mais informações à tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE, segunda edição, às sete e meia da noite. Voltamos na segunda-feira, ao meio de 30. Até lá! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.